Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Antes de começar o vídeo, eu quero aqui indicar um canalzinho pra vocês, muito legal. E assim, ajuda bastante as pessoas que estão com dúvidas aí em construir alguma coisa igual a mim, né? Gente, eu vou indicar o canalzinho de construção, Júnior e Júnior. Tá aqui na descrição do vídeo o link, tá gente? É só vocês clicarem no link, já vai direcionar vocês pra lá. Deixa o like, hashtag Vem pela Rai. Lá ele explica tudo sobre a obra, sobre passo a passo, como construir uma piscina. Se você também tá indecisa aí como eu, vá lá, tá bom? E é isso, gente. Um beijo! Oi gente, tudo bom com vocês, né? Começando com mais um vídeo pro canal, na paz de Deus. Gente, estou indo no mercado fazer uma compra, tá? Que eu tô precisando, eu falei com vocês, né? Que o meu armário estava vazio. E aí a Renatinha tá indo pra me ajudar, né? Tô indo a pé mesmo e de lá eu vou ver que eles levam a compra pra mim, né? No caminhãozinho deles. Eu vou gravando tudo pra vocês ao decorrer do vídeo. E é isso, gente. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos pro vídeo. E aí a Renatinha tá indo pra mim. 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 E aí agora a gente vai pra casa, né? Vamos levar as coisas. E aí a Renatinha tá indo pra mim. E aí eu vou levar o primeiro, né? Porque como vocês viram, o carro veio trazer a compra, mas chegando aqui eu esqueci a chave do portão. Aí eu tive que voltar com ele de novo, com o entregador. Deixar as coisas na minha tia, na minha tia Marilza. E aí só agora a noite que eles chegaram do serviço, que eu tive lá, tive como ir pegar as compras, né? Lá e trazer. Aí meu coqueiro veio pra vocês comprar pra mim do carro dele. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei e vou estar em seguida guardando as compras, tá, gente? Ganhei algumas coisas também. Eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei, tá bom? E é isso, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Bom, gente, comprei o feijão, o arroz, né? Comprei esses bichinhos aqui, tá feliz a moda aí, gente. Comprei um monte desse aqui, porque eu gosto muito de praticar. Comprei sazão, esses temperinhos aqui, né? Pimenta com cominho em pó, na verdade. Comprei gelé de rocassó, né? Que ele gosta bastante. Comprei tudo social. Daquinas. Comprei tudo. Na verdade eu comprei, gente, dois quilos de feijão. Só que eu não vou achar agora, né? Comprei dois, nesse aqui, dois mucilões. Esses bichinhos, esses temperinhos, entendeu? É louro, coentro, coentro. Comprei dois tudo social na cidade, né? Vou jogar tudo aqui. Peraí, Nabi. Obrigado, gente. Aí, Lúcia. Eba, Lúcia. Pronto. Senta aqui. Ui. Tá com a calça furada. Sim. Aqui, gente, comprei dois mucilão. Porque ele tá com a tênis, na verdade. Só que tá lá na casa da minha tia, Manu. Comprei esse em pó. Esse em pó porque eu gosto de comer com banana, gente. Eu ia adquirir. Eu vou comer com o aqui. Óleo. Aqui, gente, tem esse Guaracamp. Deixem os comentários pra mim, sei que a sua cidade também tem aqui. Porque lá no Distrito Santo não tinha. Aqui eu acho, lá no Brasil não. Dois quilos de açúcar. Molho de tomate. Ai, meu Deus. E essas coisas aqui são repetidas, tá? Vou ter um mais um também. Cuidado com o leite. Não, o leite já tá com o leite. Comprei leite. Três caixinhas. Três caixinhas de leite. O enquanto não é mais, na verdade, do que com a banana. Comprei sucos. Esse aqui dava na promoção. Lá, tava cinco reais cada um. Três peixes. Foram três? Não, acho que foram dois. Dois, dois, cinco e meio. Comprei esse aqui de manga. Esse aqui é de caju, gente. Caju, manga. Comprei pêssego em lata. Nescau. Ai, Jesus. Pregador. Eu tô precisando de pregador. Batata. Banana. Magelé de mocotó. Produto de limpeza. Agora, comprei, gente. Esse negócio grande aqui de papel higiênico, né? Porque eu tenho bastante banheiro agora pra gente colocar de papel higiênico. Esse aqui, gente, são os produtos de limpeza, tá? Aqui tem ela nos uma massinha de da IP. Ele é bem fraquinho, eu gosto dele. Mas pra deixar as roupinhas das crianças, que ele é mais leve, entendeu? Não pra grande, né? Esse aqui é o tipo de ser... Ele tá molhado. Deve vazou alguma coisa, hein, então? Alguma coisa que vazou mesmo. Comprei água no cê. Tá tudo cheio. Comprei o que tem que ter limpeza. Tem limpeza, né? Comprei... Esse espinho... Esse espinho brilho. Comprei, na verdade, dois desses. Olha o outro pinho. Gente, a gente comprou um que eles esqueceram aqui na casa. Não, mas do meio do mesmo cheiro, porque ele era muito cheirosinho. Esse aqui, ó. Esse aqui que tava aqui na casa, tinha sobrado um pouco desse aqui, pinho brilho, desse daqui. E aí eu gostei muito do cheiro. Comprei dois. Comprei esse vinho, que é cloron gel. É pra passar no piso, nos vidros. Aí é tudo aqui. Comprei dois detergentes. Olha que esse vinho. É... Comprei esse aqui. Como é que eu não uso o rimeiro? Planela? Não sei. Então eu vou ter falado flanela. Ah, eu não sei. Não é o nome disso, não. Só tem isso aqui. É aquele espão de pilha. Pra poder limpar os vidros, o fogão. Pra não deixar marca, né? Porque é difícil que eu tenho uma coxinha de marca. Então eu dei quatro... Quatro? Quatro. Quatro pato, né? Esse... Que eu gosto de barro. Eu esqueço. É pedra sanitária. Quatro desse pato, porque ele rende muito, gente. Eu usava um no outro, mas não vendia nada. Nada mesmo. Comprei o que vende aqui. Ele é bicarbonato de soja. Eu acho que ele é bom mesmo, assim, também pra vidro, as coisas assim, né? E comprei o Dalvin, que não pode faltar, né? Pra nossa de roupas. O Dalvin, ele rende... Ele rende e ele é muito bom, gente. Muito bom mesmo. E esse aqui é um fogão, tá, gente? Vai ser apropriado com o fogão, que ele é desde um pouco durante. E é isso, gente. E agora, gente, eu vou arrumar toda essa batunça aqui e vou gravar pra vocês. Tá bom? Já tá à noite, mas mesmo assim... Mesmo assim eu vou arrumar. E também comprei isso aqui, que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Aqui tá molhado. Comprei essa vassoura aqui, gente, porque a minha já tava bem assim, né? E eu dei ela pra minha avó. Comprei essa daqui pra mim, porque ela é muito boa pra piso. E comprei esse rodo que eu estava precisando pra lavar a varanda. E agora eu vou guardar as coisas e vou gravar pra vocês. E agora eu vou gravar pra vocês. Bom, gente, já acabei. Separei três dentinhos de alho, a panela. Vou tá fazendo um arrozinho, vou botar no fogo agora. Então, gente, aqui em cima tá dessa forma as cobras, tá? Olha, e ficaram dois biscoitinhos, né? Aqui são as coisas abertas, algumas coisas fechadas. Banana, óleo. Aqui em cima não fica mais nada. As cobras ficaram assim, ó. Ficou aqui, tá? As coisinhas aqui. É... Onde fica essa cola de plástica. E as cobras ficaram aqui. Gente... A carne que eu comprei de carne ficou lá na casa da minha tia. Vou botar aqui as velhas de uma copa na geladeira, para as crianças. É... É uma carne, camarão. Tem carne, camarão. E... É só. Que ficou lá. E os iogurtes das crianças também, gente. Porque ela botou na geladeira, a minha tia acabou esquecendo de botar junto pra trazer. Gente, tá saindo tudo as unhas. Eu não vejo a hora disso sair logo. Porque... Eu passei um sufoco, né? Como vocês sabem, com essa unhazinha aqui, ó. Tenta focar. Ela tá quase caindo. Ela tá muito mole. Mas ainda não cai. Oi, gente. Oi, gente. Dá tchau. Fala, vou me me. Vou me me, gente. Até amanhã, gente. Até amanhã, gente. Beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Até amanhã. Como tá sério? Fala, o Javi dormiu. Javi dormiu. Ligou. Não. Eu tô falando sério. Gente, tá todo mundo preparado pra dormir já. Minha vó já dormiu. Renatinha tá ali. E é isso. Oi, menino. E é isso, gente. Gente, esse menino tá... Ele vai ter um grande youtuber. Não, depois você segura pra mamãe, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Vou dormir agora. Tô cheia de sono já. Não, filho. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Mamãe. Mamãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.